Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo do Diário do Culturismo continuando aqui a nossa segunda-feira e nesse final de semana aconteceu mais um CutlerCast, o podcast do Via Cutler. Enquanto você vê o Milos aí, que era o convidado, se inscreve no canal. Tem muita gente que vê o canal e não é inscrito ainda, tem muita gente que curte o canal e não tá recebendo os vídeos, então se inscreve pra garantir que você não vai deixar de receber. E o Milos é o coach do Berus Tabani, o iraniano, que venceu o show aqui no Brasil. Eles falaram do Arnold Classic nesse episódio aí do CutlerCast. E curiosamente o Milos falou do Berus, mas ele também falou muito do Nescau e elogiou bastante, olha só. Ele foi em uma condição muito boa, muito bom, firme, seco, eu quero dizer, o cara que vem, ele vai ter um problema. Ele já... E onde ele é? Ele é do Brasil? Pô, legal o Milos falar isso aí, hein cara, fala de um cara que ele nem treina, então é um grande, é um baita de um elogio, o Milos não elogia os caras da toa. Depois disso ele fala um pouco do Boff, fala que o Boff chegou nele aí sete semanas antes, que pediu pra competir, porque era um show no Brasil, que era importante no país dele. Mas ele admite que o Boff não estava seco o suficiente, porém ele fala que acha que o Boff teve melhorias já sob os cuidados dele. E também o Milos elogia bastante o Alan Bonadman e o Gustavo Bico, cara, legal, fiquei orgulhoso de vocês. Grande raçãzão, tá secando, o que que tá acontecendo com o raçã, hein cara, que tá parecendo até mais seco. Olha só isso aí, tem um pouco de dobra ali, né, ele tá gigantesco, né, 270 libras praticamente, 122,5kg, e ele fala assim, isso aqui é o meu update mais recente, depois do cardio de manhã, isso aqui foi no final de semana. O plano é pisar no palco em algum momento de junho, sem show específico ainda. Conte-me onde você vai competir, sem contar onde você vai competir. Teremos poucos shows em junho, um deles é o Toronto Pro, daqui seis semanas, tá bem próximo, não sei se dá tempo dele chegar, mas se bem que o raçãzão é meio louco, né. E temos também o Enpro Pro na Espanha, daqui oito semanas, que é a alternativa mais viável pro raçã, dada a sua condição. Nesse período aí, no meio do mês de junho, teríamos também o Porto Rico Pro, que o raçã já competiu lá, mas o Porto Rico Pro foi cancelado, infelizmente. Quero falar que rapidão é o nosso patrocinador, a Growth, 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1kg, 24g de proteína por dose, 5.4g de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia, os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento, tem uma falta de matéria-prima no mundo, por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, use o meu cupom, o cupom SHAIN, você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Também queria falar um pouquinho desse collab aqui, olha só, vocês estão vendo o Brett Wilkin aí, e ele fez um collab faz um tempo aí, uma semana, uns 10 dias, com o canadense, com o Quinton Ayer, que está gigantesco. A gente falou desse vídeo aqui no canal, já desse trailer, na verdade, e dá para ver que o Quinton está gigantesco, encontrou com o Chris Buster aí, esse vídeo saiu no canal do Brett Wilkin, mas a gente já viu essas imagens, já falou um pouco desse vídeo aí, o que eu queria chamar a atenção é que o Brett Wilkin falou que o Quinton Ayer foi aí para treinar e conhecer o Matt Jensen, que está treinando ele agora, ele está tirando o ano off aí para crescer um pouco mais, vai competir ano que vem. E o Brett fala que nesse vídeo aí ele descobriu que o Quinton Ayer estava treinando bem fofo, cara, longe da falha, que nesses dias aí que ele estava lá, o treino dele deu um salto de qualidade e intensidade gigantesco. Então vamos continuar acompanhando, hein, cara, esse gigante aí, porque ele está quase batendo 140 quilos por aí, vai ser interessante de ver. O Rony Coleman fez um react aí no canal dele, não ficou tão legal assim na minha opinião, tá? Ele ficou só falando, yeah baby, lightweight baby, aquelas coisas dele lá, não sei, cara, ficou esquisito aí esse react. Mas a gente sabe que o forte do Coleman era treinar, ele foi um dos caras que mais treinou pesado na história, foi talvez o bodybuilding mais hardcore da história, que treinou a academia mais hardcore do mundo. A real é que aqueles vídeos do Coleman, eles foram o pré-treino de uma geração, cara, 20 anos atrás, quem, nossa, quem era 20 anos atrás, quem nunca assistiu um vídeo do Coleman antes de treinar, todo mundo conhecia os DVD dele de trás pra frente. Mas com aquela pergunta, ele foi o melhor nisso? Ele foi realmente o cara que treinou mais pesado? Que era o mais hardcore? Quem seriam aí os top 3 nesse quesito? E fizeram essa pergunta pro próprio Rony Coleman. Olha só o que ele falou. Top 3 de respeito aí, hein? O que vocês me dizem? Concordam, discordam, comentam aí pra mim, eu concordo muito. Vou falar quase uma blasfêmia aqui, mas talvez eu tiraria aí o Arnold, colocaria o Brent Warrior, mas eu quero a opinião de vocês. Qual que é a sua lista de top 3 mais hardcore aí da história, de treino pesado? Comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês.